É, meus amigos, o mundo dá voltas. Hoje, quem veio acompanhar a mulher jogar a bola fui eu. Cadê ela? Oxi, Maria. Olha, parece que a bola é um imã e elas é tudo de metal. Ó! A habilidade do malandro, ó. Ó, 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 ó. 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 Ai, faltou força. Começa o quebra-canela. Meu Deus. Mano. 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 Foi. Ah, moleque. Faltou força. Ó, gente, cheguei já aqui, ó. Ganhei o meu presente. E hoje a gente trouxe os boys, não é, Fabi? Alô? Invertei os papéis. Tá tudo divertido, agora é eu que tô vendo ela jogar. Coisa linda. Já era. Até agora, tentando entender o que eu vim fazer aqui. Mano, apenas tá chovendo. Tá chovendo. E ela joga profissional. Tô puta que era do outro time. Vai trocar esse negócio agora. Mas tem duas profissionais. 10 pontos pra você colocar o negócio roxo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, gente, a Natália pra chamar, assim, pra comer um brigadeiro e ver filmar, ela não chama, né? Agora é pra vir jogar bola na chuva. Essa cara de pau. Tô te vendo, meu queridinha. Você mesmo. Mano, ainda bem que eu fiquei no time da Luísa, da Gabi, da Mari, porque eu mesmo não faço nada. Né? Mas elas... Olha. Ô, rapaziada, só pra explicar um negócio, tem uma galera que tá achando que o foco do canal agora é conteúdo esportivo. Só que não. Esse mês vai ter muito conteúdo esportivo lá. Por quê? Porque é o mês de Copa. Copa! Olha lá, olha lá. Agora a gente só faz conteúdo de futebol. Ah, mais um vídeo de futebol. Ah, futebol. Faz vlog. Faz Copa Cirrose. Ó, vou resumir mais ou menos. Vai sair um vlog agora com o Thiago Ventura falando sobre esportes, falando sobre época de Copa, porque todo mundo vai pintar o caralho da rua. Depois vai sair mais um desafio esportivo e depois vem a Copa Cirrose, que já tá gravada. Então fica tranquilo. Ou seja, esse mês vai ter mais vídeo ainda no canal. Então é tudo nosso, caralho. E no canal 2 também, viu, mano? Vai ter uns conteúdos esportivos lá. Eu gravei a final da Champions lá em Kiev. Vai sair amanhã. Mas é normal, né, viado? Quando eu faço muita Copa Cirrose, saudade do vlog. Eu faço muito vlog, faz conteúdo esportivo, faz mais travessão. Aí eu faço muita travessão, faz mais Copa Cirrose. Então é um ciclo, mas já tô explicando pra não ficar muita gente de... Ah, Júlio, queremos álcool, álcool, álcool. Moleque, vocês não tão nem ligado. Vai vir um quadro novo. Além da Copa Cirrose, vai ter um quadro novo. Com muita bebida aí e... Muita merda. Aguardem. E se achar ruim, mano, me encontra... Quando você me encontrar na rua, tio, me dá uma bicicleta calóica. É tudo nosso. Tô preparada! Ai, cadê? Ai, meu Deus! Voltou uma princesa! É! É! Ah! Simplesmente estávamos falando com o Isaac, do Paris 6, sobre sabores de macarrão. E a gente ficou com tanta fome que levou... Veio comer macarrão de óculos. Só que não tinha macarrão. Aí foi miojo mesmo com requeijão. Mas tá muito gostoso. E são três horas da manhã.